Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Fortaleza pra você. E nesse vídeo vamos conferir a provável escalação do Fortaleza para o Clássico Rei. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Leão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. A situação do Fortaleza para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, neste sábado Fortaleza deve ter um desfalque a menos que no Clássico Rei da quarta-feira passada dia 29, válido pela Copa do Nordeste. O lateral esquerdo Lucas Esteves voltou a treinar com o restante do elenco e pode ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Voivoda. Lucas Esteves não joga pelo Fortaleza desde a partida contra o CSA pela Copa do Nordeste no dia 17 de fevereiro. Ele até esteve no banco de reservas na partida de ida contra o Deportivo Maldonado do Uruguai pela Libertadores da América, mas desde que voltou do Montevideo ficou no departamento médico com estiramento muscular na coxa esquerda. Recuperado após mais de um mês em tratamento, o lateral esquerdo entrou em transição nesta semana e no treino de quinta-feira trabalhou com o restante dos atletas e provavelmente será uma das opções de Voivoda para enfrentar o Ceará pela quarta vez consecutiva em 2023. Segue em fora de combate o atacante Pedro Rocha, que cumpre período pós-operatório de uma cirurgia de ligamento no joelho esquerdo, o goleiro João Ricardo, que tem lesão no músculo adutor da coxa esquerda, além de Guilherme, que se recupera de contusão na coxa esquerda, e Silvio Romero, com edema na parte posterior da coxa direita. Provável time do Fortaleza, segundo o portal O Povo, Fernando Miguel no gol, Tinga ou Dudu, Benevenuto, Tite e Bruno Pacheco ou Brites, Lucas Sacha, Caio Alexandre e Hércules, Moisés ou Romarinho, Caleb e Lucero, esse o provável time do técnico Juan Pablo Voivoda. Repetindo, Fernando Miguel no gol, Tinga ou Dudu, Benevenuto, Tite e Bruno Pacheco ou Brites, Lucas Sacha, Caio Alexandre e Hércules formando o meio de campo, e no ataque Moisés ou Romarinho, Caleb e Lucero. Tá aí esse o time do Voivoda, provável time. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Leão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Fortaleza pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.